Nos dizem os estudiosos do comportamento moderno que as pessoas hoje se interessam, de uma forma especial, por aquilo que diretamente afeta-lhes o bem-estar. As pessoas se interessam por aquilo que tem resultado imediato e proveitoso, vantajoso em suas vidas. Parece que o Senhor Jesus sabia muito bem desta exigência do ser humano. Porque quando Ele chamou os seus discípulos para continuarem a sua missão, Jesus não disse-lhes que eles fossem apenas pregadores do reino. Não. Jesus disse-lhes que Ele desejava que fossem testemunhas. Esta palavra, testemunha, este vocábulo, testemunho, é um vocábulo-chave. Qual é a diferença entre testemunho ou dar testemunho e pregar? Pregar é aquilo que a pessoa faz usando oratória. Ora, se Jesus quisesse apenas que seus seguidores fossem oradores, pregadores, evidentemente muitos ficariam sem poder colaborar com Jesus, porque nem todos têm o dom da palavra fácil. Mas Jesus foi muito perspicaz. Quando Ele disse que deseja, quer, que seus seguidores fossem testemunhas da vida nova. Ora, para dar testemunho da vida nova, não é necessário falar. Basta viver, basta dar exemplo. E ao dar exemplo da pessoa estar bem onde está, não importa as circunstâncias, se é na família, se é no trabalho, se é com os amigos, mas tem um comportamento que, de fato, manifeste, demonstre, que a pessoa está no caminho certo, evidentemente, esta pessoa está anunciando o reino dos céus. E aí, a gente percebe que deste trabalho, ninguém pode se ausentar. Pelo contrário, é um trabalho que é uma consequência natural desta opção de seguir a Jesus Cristo. Dar testemunho, fazer com que as pessoas percebam, pelo comportamento, pela maneira de viver, pela fisionomia, que a pessoa está bem onde está. Evidentemente, pode acontecer que, num primeiro momento, as pessoas acham que você não tem problemas, que você não tem desafios, que você não tem contrariedades, que você está com a vida mansa, tranquila. Mas, quando as pessoas percebem e conhecem a fundo a sua vida, as pessoas começam a perceber que esta tranquilidade, esta serenidade, este bem-estar, não se deve apenas às circunstâncias exteriores, mas se deve a algo que está dentro de você. Não são as coisas de fora, que fazem você ser a pessoa que é. Mas, você, por estar convicto e viver as suas convicções, é que você consegue transformar a realidade em sua volta. Muito sábio foi Jesus, quando pediu, quando quis que nós não fôssemos apenas pregadores, que nós fôssemos testemunhas pela vida nossa, pelo jeito de viver e pelo jeito de reagir, mostrar aos outros que vale muito a pena ser seguidor de Jesus.